Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Essa manhã preciosa que Deus preparou para nós, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos fazendo uma série sobre estudos sobre provérbios. Provérbios são dizeres, princípios, reflexões acerca da vida, ensinamentos, mandamentos de Deus para o bom andamento da vida. Então se você quiser fazer escolhas sábias, que te dê um futuro abençoado, nada melhor do que ler o livro de provérbios. É o livro da sabedoria. É o livro que tem setecentos e poucos provérbios com ensinamentos. Acerca de todos os assuntos que você pode imaginar da vida existem nos provérbios. E nós podemos aprender coisas valiosas através da palavra de Deus. Provérbios 2, 7. A Bíblia diz que Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos, aqueles que caminham na retidão. E escudo é para os que caminham na sinceridade. Então, Deus promete derramar sabedoria sobre nós, não a sabedoria humana que promove a vanglória, que tenta vomitar o seu conhecimento sobre outros, que às vezes inferioriza, maltrata, desfaz do outro, mas sim a sabedoria do alto, que é humilde, que é quebrantada, que reconhece que toda benção e todo verdadeiro entendimento valioso para o dia a dia, conhecimento de Deus, aplicado ao nosso dia a dia, olhar a vida com as lentes de Deus, promovem a glória de Deus através dos seres humanos. É essa sabedoria que Deus promete para quem andar em retidão. Ele é escudo para aqueles que caminham na sinceridade. Versículo 8, o texto sagrado, continuando, diz Para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Caminhos aqui são trajetos que nós trilhamos na nossa vida. Caminhos também, muitas vezes, têm o significado de escolhas. Os caminhos são feitos através de escolhas. E caminhos, ele preservará, ou seja, o próprio Deus preservará eu e você diante das nossas escolhas. Se agimos com a sabedoria de Deus. Se guardarmos as veredas, ou seja, os caminhos do juízo, do bom senso, da prudência. Se você aplicar a sabedoria de Deus nos seus juízos, nas suas sentenças, nas suas escolhas, discernindo as coisas, compreendendo as coisas do ponto de vista de Deus, você será guardado, você será preservado no caminho dos santos. Santos aqui não no sentido de time de futebol, muito menos de perfeição de uma pessoa santarrona, plenamente santo. Isso é missão impossível para nós pecadores, mas sim santos no sentido daqueles que querem se aperfeiçoar. Aqueles que querem cada dia mais ser a semelhança daquele que é santo e perfeito, Jesus de Nazaré. Daqueles que subconsagram a Deus, daqueles que dizem não ao pecado. Daqueles que caminham no temor do Senhor. Esse é o caminho dos santos. Daquilo que é ético, daquilo que é moral, daquilo que é correto do ponto de vista de Deus. Segundo os princípios e valores do reino de Deus. Aí entra o versículo 9. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Juízo, justiça e equidade. Justiça fala da aplicação desses princípios no nosso dia a dia. Colocando em prática, vivendo a vida que Deus criou para nós vivemos. A vida correta, a vida que não faz acepção de pessoas. Justiça é algo bom, algo correto. Uma vida de justiça, uma vida fazendo boas obras. Boas obras não no intento de se salvar, mas sim como um reflexo de alguém que já é salvo pela graça de Deus. Quem anda com Deus anda na justiça. Quem anda com Deus tem juízo. Sabe discernir todas as coisas. A Bíblia diz que as coisas espirituais, para aqueles que não têm Deus, é loucura. Mas para vós que sois espirituais, é poder de Deus, é graça de Deus. É uma mentalidade bíblica diante do Senhor. E a equidade é no sentido de igualdade, de tratar as pessoas com equilíbrio, com igualdade, com isonomia. E todas as boas veredas nos seguirão. Aí sim nós trilharemos boas veredas, bons caminhos do Senhor. Os caminhos de vida eterna, as veredas da justiça, por amor ao seu nome. O salmista diz, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Aí o versículo 10 de Provérbios 2 diz, Pois quando a sabedoria entrar no teu coração, e o conhecimento for agradável à tua alma. Que a sabedoria de Deus entre no seu coração nessa manhã. Que a sabedoria de Deus venha sobre você, transformando o teu coração e a tua vida. Lembre-se, sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus. É enxergar o mundo com as lentes celestiais. Com o olhar de Deus acerca do mundo, das pessoas, das circunstâncias, das situações. Sabedoria é o conhecimento de Deus aplicado no meu dia a dia. Transformando realidades, transformando pessoas e situações. Sabedoria deve entrar no teu coração, no meu coração, de todo ser humano. Um pregador norte-americano certa vez disse, O único problema da minha vida é a falta de sabedoria. Então todos os problemas humanos se resumem a uma coisa. A falta de sabedoria. Mas se a sabedoria entrar no seu coração, você será diferenciado. A sabedoria vai te promover. Vai te elevar. Vai te colocar em lugares altos. Vai promover bênçãos materiais, bênçãos físicas, bênçãos emocionais. Se a sabedoria entrar no seu coração. E se o conhecimento for agradável à tua alma. O conhecimento, querido. O conhecimento de Deus deve ser agradável para você. Deve ser agradável à tua alma. Deus tem coisas maravilhosas para mim e para você. Por isso conheça a Deus. Prossiga em conhecer a Deus. Deseje mais do Senhor. E você vai ver o que Deus fará na sua vida. O bom siso te guardará. Ou seja, o bom senso vai te guardar. Seja uma pessoa com bom senso. Seja uma pessoa que realmente é prudente. E isso vai te guardar de muitos embaraços. De muitas situações vergonhosas. De situações que você mesmo não gostaria de estar. O bom senso, o bom siso te guardará. É o que diz o texto sagrado. E a inteligência te conservará. A burrice, você sabe, irmão. A burrice só te leva de mal a pior. A falta de inteligência destrói a vida humana. E gera uma série de mazelas e confusões. Mas a inteligência espiritual te conservará. Para então te afastar do mau caminho. E do homem que fala coisas perversas. Então, o bom senso, a inteligência, o conhecimento, a sabedoria. Vão te afastar do caminho do mau. Do caminho errado. Das escolhas equivocadas. Que promovem dores e sofrimentos desnecessários. Todo desequilíbrio, toda escolha errada. Vai te levar a um mau caminho. E os maus caminhos trazem consequências nefastas. Terríveis. Que não afetam só você. Mas a todas as pessoas que estão ao seu redor. O pecado é de responsabilidade pessoal. E intransferível. Mas a colheita do pecado. Ela é coletiva. Acaba afetando não só você. Mas todas as pessoas que são ligadas. Afetivamente, emocionalmente. Com relação a você. Então, te afaste do caminho mau. Diga não para o mau. Se apeguem ao bem. Continue fazendo o bem sempre. Porque Deus é benigno. Ou seja, deseja o nosso bem. E Deus é bondoso. Ele pratica bondade para com os seus filhos. E o texto diz. Para te afastar do mau caminho. E do homem que fala coisas perversas. Quem tem sabedoria. Se afasta daquele que só fala besteira. Só fala asneira. Só fala coisas apodrecidas. Palavrões. Coisas horrendas. Se afaste daquele que tenta te influenciar negativamente. Daquele que tenta te derrubar do caminho de salvação. Daquele que é uma pedra de tropeço para a tua vida. O homem que fala coisas perversas. Tome cuidado você que é mulher. Tem muito homem malicioso. Tem muito homem com o coração corrompido. Perverso. Que de alguma maneira tenta te tirar da posição de consagração. E de dedicação ao Senhor. De santificação. De vida piedosa diante de Deus. E isso às vezes. Acabam se infiltrando até nas nossas comunidades. Nas nossas igrejas. Pessoas nefastas. Pessoas apodrecidas. Com o coração tomado pelo mal. Homens que falam coisas perversas. Afim de se derrubarem e derrubarem outras pessoas. E olha só o que a Bíblia diz. Se afaste daqueles que deixam as veredas da retidão. Que veredas são essas? As escolhas retas. As escolhas boas. Se afaste daqueles que deixam. Deixam o caminho da vida eterna. O caminho de Deus. No sentido de que todo aquele que vai contra a sua vida. Todo aquele que vai contra os caminhos de retidão. Se afaste desses que não querem. Não tem compromisso com Deus. E tentam te influenciar negativamente. É claro que nós vamos ter colegas, amigos, pessoas ao nosso redor. Que não conhecem Jesus. Que ainda não temem a Deus. Mas se eles estiverem tentando contra você. Se eles estiverem de alguma maneira. Tentando destruir a sua fé. Te influenciar para o mal. Se afaste deles. É o que diz o texto sagrado. Das pessoas que falam coisas perversas. Daqueles que tentam. Andam pelos caminhos escusos. Ou seja, pelas escolhas sujas. Poluídas. Nefastas. Terríveis. Perniciosas. Se afaste. Daqueles que andam por esses caminhos perversos. Como dizia aquele ditado antigo. Diga-me com quem andas. E te direi quem és. O apóstolo Paulo pega um dizer antigo dos filósofos gregos. E diz. As más conversações corrompem os bons costumes. Então se você se cercar de pessoas perversas. Pessoas que andam por caminhos escusos. Pessoas que deixam o caminho da retidão. Pessoas que falam coisas perversas. Automaticamente você. Infelizmente a tendência é se poluir. Se sujar. E se influenciar negativamente por esses caminhos maus. Então não faça isso. Pelo contrário. Ande pelas veredas da justiça. Por amor ao nome do Senhor. E que Deus te preserve. De todo homem mau. De toda mulher má. De todas as pessoas que não tem compromisso com o coração de Deus. E de alguma maneira tentam te desviar. Dos caminhos do Senhor. É o que Salomão. O homem mais sábio do mundo. Falou para nós. Infelizmente. Num trecho da sua vida. Ele acabou se deixando influenciar negativamente. Por esposas ímpias. Esposas de outras nações. Que acabaram trazendo transtornos e consequências terríveis para a vida de Salomão. Mas aparentemente o que nós vemos no livro de Eclesiastes. Talvez ao final da sua vida. O que nós percebemos. É o que se percebe no texto bíblico. Parece que ele caiu em si. E se voltou novamente ao Senhor. Então, você não tem que passar por dor e sofrimento por escolhas erradas. Não faça isso. Não escolha aquilo que é errado. Escolha aquilo que é bom. Aquilo que é correto. E siga o caminho da fé. O caminho da palavra de Deus. O caminho das veredas da justiça. Por amor ao nome do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Sua casa. Sua família. Que essa palavra penetre no seu coração. Transformando a tua realidade. Trazendo uma resposta de Deus. Para as escolhas. Para os caminhos que a vida te impor. Sempre se coloque do lado do Senhor. Mais importa agradar a Deus. Do que as pessoas. Do que aos homens. Agrade o coração de Deus. E Deus te honrará. E te abençoará. Em todas as tuas. Em toda a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Aqui debaixo tem as nossas redes sociais. Dá um joinha. Compartilhe esse vídeo. Siga o nosso canal no YouTube. Compartilhe esse vídeo. Através das suas redes sociais. E aqui debaixo também tem todas as informações. Para que você possa contribuir. E se levantar. Através da sua generosidade. Da sua semente. Que vai preparar você para um futuro. A semeadura sua hoje. Vai te preparar para um futuro amanhã. Semeie no reino de Deus. Na casa do Senhor. Nesse ministério pastoral. E você vai ver. O que Deus fará. Através da sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. É o mais profundo desejo. Do coração do pastor Giovanni. Que a graça e a paz do Senhor. Venha sobre você. E que os provérbios de Deus. Se encarnem no seu dia a dia. Na sua vida. Para que você tenha uma vida abençoada. Abençoada, guardada, abundante, próspera. Do ponto de vista de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não se esqueça. Nesse domingo. Às nove horas da manhã. E às dezenove horas. Culto na igreja. Casa na rocha. De manhã às nove horas. É a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos numa jornada. Através da Bíblia Sagrada. E à noite. O culto da família. Um culto abençoado. Para abençoar a tua vida. O teu coração. E a tua casa. Deus seja contigo. Em nome de Jesus. Um abração. Um beijão. Deus abençoe você. Amém. E amém.